Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e esse é o segundo vídeo da série especial sobre o novembro azul na saúde hormonal masculina. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre a andopausa e a reposição de hormônios masculinos, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a reposição hormonal em homens trans. E na verdade o tipo de reposição é muito parecido com a reposição que a gente faz em homens com andopausa. Na verdade a gente vai usar a testosterona de forma de injeção ou em gel para tentar dar uma quantidade de hormônio que seria a quantidade normal de um homem saudável e jovem, né? Acontece que o homem trans ele tem algumas especularidades em relação a, por exemplo, o homem que está na andropausa. Você tem que ter uma dose de hormônio que seja suficiente para causar os efeitos no corpo relacionados às características masculinas, mas você não pode ter uma dose excessiva a ponto de trazer os efeitos colaterais. Então, no outubro rosa eu fiz um vídeo falando sobre a reposição hormonal de mulheres trans e essa reposição a gente chama de hormonioterapia cruzada. E assim como nas mulheres trans, os homens trans eles devem sim continuar de olho na sua saúde, fazendo exames, avaliando a mama, avaliando os órgãos internos, né? De forma que essa reposição ela seja feita com segurança e ficando de olho nos efeitos colaterais. Bom, o conceito que eu tinha falado no vídeo da reposição de mulheres trans vale aqui para os homens trans também. A gente sempre deve buscar a menor dose efetiva, aquela dose que ela é suficiente para trazer os benefícios do uso da testosterona, né? Quer dizer, a barba, a questão da pele, a questão da voz, a questão da distribuição de gordura corporal, mas ela não pode ser alta demais. E muitas vezes, na ansa de que esse resultado aconteça rapidamente, muitos homens trans fazem uma reposição numa dose cavalar e aí podem ter problemas de fígado, podem ter problemas de sangue, de trombose, enfim, outros efeitos colaterais que podem estar acontecendo. Porque lembrando que o esteroide sexual ele também tem um efeito sobre o cérebro, então pode trazer irritabilidade, alteração de comportamento. O que eu quero trazer de mensagem para vocês é a seguinte, a hormonioterapia cruzada, hoje já temos várias sociedades aí no mundo estudando sobre isso, fazendo guidelines que são consensos para direcionar os clínicos para o tratamento dessa reposição, né? Mas isso tem que ser feito com acompanhamento médico, principalmente por conta das complicações e principalmente porque encontrar essa menor dose efetiva é muito individual. Quer dizer, a dose de um não vai ser a mesma da dose de outro e muitas vezes alguns homens ficam muito bem com uma injeção por mês e tem outros que vão precisar de uma a cada três semanas, uma a cada duas semanas, isso pode variar inclusive dependendo da idade que começa, enfim, tem toda uma peculiaridade que deve ser contemplada quando você está fazendo esse tratamento. E aí, para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês, então, esse recado, né? A hormonioterapia cruzada, ela é sim efetiva, ela sim consegue trazer, assim, resultados satisfatórios do ponto de vista físico, estético, porém, ela tem que ser feita na menor dose efetiva para a gente tentar minimizar os efeitos colaterais. Bom, se vocês quiserem deixar perguntas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentando responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Se você acha que esse vídeo pode ajudar, esclarecer, beneficiar outras pessoas, compartilha com os amigos, tá certo? E aí, eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí